Olá, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Meu nome é Eduardo Martinelli, alegre dos Santos, nascido. Sou morador, filho da terra de Armação dos Búzios, nascido e criado aqui. Armação dos Búzios. Tô fazendo esse vídeo aqui, tá chovendo, tô indo pra outro evento, porque a empresa me proibiu de fazer o vídeo lá, certo? Mas aí, não tem problema. Mais uma vez, pedi a todos aí que fizeram parte desse vídeo, dessa mídia social, dizer que eu não fiquei desempregado, tá? Pelo contrário, continuo empregado e cheio de amigos, tá? Cheio de amigos, não é um só não, é um montão que gosta de mim. Muita coisa. Viu? Então você que não gosta de mim, que achou que eu tava drogado, ou tinha bebido, ou usado uma bala, não tem nada a ver, meu irmão. Eu sou assim mesmo. Pra frente, descontraído, animado, tá? Jamais, jamais, jamais eu iria botar uma bala na minha boca. Só se for bala de chupar aqui pro meu amigo que vende, aqui no mercadinho dele, certo? Nunca, jamais. Tem um velho ditado que diz assim, ó, quem é, quem não é, não se mistura. E eu não me misturo, tá bom? Meu nome é Eduardo Martinelli, alegre dos Santos, nascido. Sou filho da terra, moro em Armação dos Búzios, tenho 40 anos de idade. Nunca, tá? Tá? Força e honra. Ó, vamos junto. Aqueles que me apoiaram aí, ó, firmeza, meu irmão.